Olá, pessoal. Há pouco tivemos lá na Câmara Municipal uma votação extremamente importante para você que usa o transporte público coletivo. É notório que por todo o Brasil o transporte público coletivo vem enfrentando uma crise terrível em decorrência da pandemia. O número de usuários caiu abruptamente. Nós tínhamos duas saídas. Aumentar a passagem para você que usa, e nós sabemos que você já está sofrendo para pagar o preço da tarifa, ou então deixar o transporte paralisar. Nós optamos por manter o transporte vivo na nossa cidade, assim como tem feito outras cidades através do pagamento de subsídio. Entretanto, algumas pessoas, aproveitando do momento, estão nas redes sociais dizendo olha, estão dando dinheiro para os empresários, o que não é fato. Nós, na verdade, estamos aqui trabalhando para você, que precisa do transporte público para chegar até o seu trabalho e retornar à casa. Em razão disso, a Câmara Municipal, num esforço muito grande, estará repassando ao município o dinheiro necessário a subsidiar a sua passagem. Mas eu conversei com os vereadores e achei que seria justo, já que o dinheiro público está indo para ajudar a esse momento difícil, a empresa concessionária, nós resolvemos que será reduzido de R$ 3,90 a passagem de hoje para R$ 3,80, no período em que durar o subsídio, ou seja, até o final do ano, quando então nós esperamos que tudo volte à normalidade. No momento grave, nós precisamos ser sinceros com a população. Aqui não cabe ajudar ninguém, aqui cabe ajudar o povo da minha cidade. E faço isso com muita tranquilidade. Aliás, aqueles que estão em rede social, talvez nunca tenham entrado dentro de um ônibus, não sabem o que é andar de ônibus. Então é muito fácil jogar pedras. Aqui nessa prefeitura nós vamos fazer tudo o que for preciso para ajudar o nosso povo. E eu quero aqui parabenizar esses vereadores que votaram, que não têm interesse no transporte clandestino dessa cidade, que não estão usando da tribuna para tentar adiantar as eleições de 2022. Aqui são pessoas sensatas que conhecem a necessidade do nosso povo, do povo mais simples. Parabéns a vocês, vereadores. Queria só complementar, agradecer a todos os vereadores que têm, desde o dia 1º de julho, quando essa crise estourou, têm sido parceiros e compreenderam a necessidade da criação desse fundo de qualidade do transporte. A gente tem que lembrar que a empresa assentiu em retornar a sua frota, em trabalhar os seus critérios de qualidade. E essa ajuda é para manter a tarifa. A tarifa que é paga pelo trabalhador, mas também pelos empregadores e muitas vezes com muito custo. Então, parabéns à Câmara Municipal e principalmente pela coragem de ter votado e encarado de frente. Amanhã a gente tem mais uma luta para manter o transporte público, as gratuidades deles funcionando na cidade de Pozo Alegre. Aliás, eu quero aqui ressaltar, tem gente dizendo, por que não deixa o transporte clandestino? Eu pergunto, será que o transporte clandestino vai carregar de graça os nossos idosos? Será que o transporte clandestino vai andar de noite quando tem poucas pessoas nos pontos de ônibus? Acredito que não. Estudante... É, você bem lembrou, Bruno. Será que eles vão carregar o estudante com 75% de desconto? O estudante com 50% de desconto? Certeza que não. Em todas as localidades onde o clandestino tomou conta, virou milícia. Aqui em Pozo Alegre, enquanto eu for prefeito, isso não vai acontecer. Porque nós contamos aqui com vereadores responsáveis, que sabem o que o povo precisa. E vamos parar de mimimi.